E estávamos aqui já conversando, adivinha? Com Zélia Leão, a conversa sempre flui naturalmente. Seja bem-vinda, Nela. Obrigada, querida. Hoje vamos falar sobre sogras. Como conviver elegantemente com uma sogra. É verdade. Fizemos um resumo sobre o assunto, vamos ver? Vamos. Um resumo. Recordar é viver, né? Nós não temos mais. Vamos fazer o seguinte. Eu vou limpar a cozinha e você vai continuar jantando sossegada. Não, não, não. Não, você preparou o jantar, a limpeza é minha. Tenho certeza. Tenho? Eu estou meio cansada mesmo. Obrigada. Acho que eu vou dormir. Essa noite não foi nada fácil para mim. Há quem diga que elas são cobras maldosas e que adoram bisbilhotar a vida dos filhos. Isso mesmo depois de casados. Ah, você sabe bem de quem estamos falando. Sim, da temida sogra. Para algumas pessoas a convivência é um verdadeiro paraíso. Mas, para outras pessoas, o sonho pode se transformar em um grande pesadelo. Estudos mostram que 60% dos conflitos familiares acontecem entre sogras e noras. Isso porque a mulher é vista como intrusa pela família do marido. Eu tomei uma decisão hoje. Liguei para o meu advogado e pedi para refazer meu testamento. Eu quero incluir a minha filha. Nesse pesadelo, ficção e realidade se misturam. No filme A Sogra, a personagem de Jennifer Lopes vive um verdadeiro horror, dividindo o teto com a mãe de seu marido, isso dias antes de se casar. Tem alguma doença hereditária em sua família, do tipo que pode ser passada para os netos? Não. Com quantos homens você teve relação sexual? O quê? Por que eles querem saber disso? Tantos assim, hein? Estaria disposta a assinar um acordo pré-nupcial? Como é que é? Ah, eu sei. Eles são uns safados. Isso não é da conta deles. Depois nós acertamos, não é? Não, por que não resolvemos isso agora? E nem mesmo os doces escaparam dessa perseguição. O delicioso olho de sogra, feito de ameixa com beijinho, deixa claro que é preciso ficar de olhos abertos com as falhas do genro ou da nora. Piadas à parte, o fato é que as sogras dividem opiniões desde sempre. Mas e no seu caso aí? Ela é como uma segunda mãe ou tá mais pra uma madrasta? Que isso? Eu acho que nenhuma coisa, nenhuma. Por que que tem que ser? Eu sou madrasta, gente. Então. Eu sou uma madrasta boa. Você é uma boa adrasta. Eu sou bondrasta, como dizia Iris. Mas eu acho que isso que já começa complicado, quando a gente já taxa. Se a sogra... Sogra é ruim, madrasta é ruim. E por que, gente? É verdade. Não é? Mas, ó. As sogras ruins... Aliás, hoje eu tava no Face de manhã, pensando, né? Sobre a pauta de hoje, dizendo assim, repare que a complicação é sempre entre sogras e noras. Dificilmente você vê problemas entre sogros e genros. É pra gente pensar, hein? Mas a mulher... Mulher é um bicho esquisito. A gente é um bicho esquisito. A gente é um bicho esquisito e, né? Então, acho que... A gente não releva muita coisa. Aí que eu acho que começa o drama. Porque se a pessoa, se a tua sogra te fala alguma coisa que você não concorda... É verdade. Aliás, ó... Não vai mudar a sua vida? Há anos eu li uma frase que eu morri de rir que dizia assim... Qual é? Deus é homem, porque Deus perdoa. Então, mulher... Deus é homem. Aí eu perdoo, mas não esqueço. Pois é. Então, não perdoo. Deus é homem. Deus é homem. Deus perdoa. Eu sou sogra. Eu também. Eu tenho duas novas. Eu acho que eu sou uma sogra legal, porque eu não me meto em nada. É o melhor a fazer, né, gente? Moro junto, concorda. É, eu acho que é o melhor a fazer, entendeu? Entender que seu filho ou sua filha tem direito a construir uma nova família. A Marcela, a Nora, né? Ela é a mãe melhor que eu já vi na vida. Então, o que mais eu posso querer de uma Nora? Independentemente disso, eu sei que eles vivem muito bem. E assim, não se meter, gente. Eu acho que é o... O segredo número um é que você está bem com a sua Nora. Quando a Melissa nasceu, o Pedro estava gritando. E ela tinha dias. E aí eu lembro que eu fiz para o Pedro. E aí a Marcela falou para o Pedro. Pedro, fala para a vovó. Eu cheguei primeiro. Ela tem que acostumar. Entendeu? É isso aí. Fica a dica. Fica a dica. E é verdade. E é verdade. Então, mais com a educação de filhos, de criança, né? Não, mas eu achei bárbaro, porque durante muito... Pedro não sofreu com a chegada da irmãzinha. Ele gosta. Ela é muito sábia. Então, acho que a gente tem que ficar é na nossa opinião do se pedir. Se não pedir... E olha, eu vou te falar uma coisa. Ultimamente, mesmo me pedindo, eu penso assim, será que a pessoa quer ouvir o que eu vou dizer? A gente sabe quando quer e quando não, né? Quando não quer, fala assim, acho melhor eu não palpitar. É, não. Dentro de você, você sabe o que você quer. Cada um é cada um. Acho que é tão bom. Quando a gente entende isso, é perfeito. Eu acho. Temos algumas cenas aqui? Temos. Da sogra. Você assistiu esse filme? Esse filme é maravilhoso. É muito bom. É muito bom. Para mim, o melhor é a briga. Ah, não. Eu nunca não acho legal a briga. Não seja falsa. Eu estou fazendo uma filha. Estou percebendo. Ela está querendo queimar o meu filme hoje no ar. Não, eu estou querendo mostrar que ao longo desses anos todos eu evoluí. Muito. Muito. Algumas coisas assim, né? Vamos ver essa cena aqui, ó. Sempre, Kátia. Ah, essa cena é quando a sogra conhece a Nora. Tem uma lá atrás. Estou brincando. Faz essa coisa. O que é assim? Oi. Oh, eu senti tanta saudade. Prometo nunca mais te deixar, querido. Puxa vida, mãe. Olha só, você está fantástica. Imagina. Só me arrumei um pouquinho. Eu vou pra ir embora pra se arrumar. O quê? Quero te apresentar uma pessoa. Charlie, mamãe. Por favor, né? Charlie, esta é a minha mãe. Mãe, Charlie. Ah, era maravilhoso. Agora. Então. A sogra estava errada. Mas você não acha que o erro maior foi do filho? Que ele também ajudou a excluir a namorada? Claro. O filho também tem que aprender a se posicionar pra não aumentar o atrito. na relação, né? Claro. Aliás, hoje alguém me mandou uma mensagem. Estão todos felizes, né? Com a reunião. E a pessoa diz assim, minha filha se separou depois de 15 anos de casado por causa da sogra. Que tanto fez, tanto fez, conseguiu. Ó, gente, eu acho que ninguém briga sozinho. Entendeu? Então, se a sogra conseguiu, foi porque o filho permitiu. Sim, porque o filho queria também, mas não devia ter coragem. É lógico, entendeu? Então, assim, ninguém se mete na sua vida se você não permitir. Ninguém te desrespeita se você não permitir. Né? Quer dizer, já não começou errado aqui? Quando o filho viu que a mãe vinha, primeiro que beijo na boca. Pois é. Nessa idade, pequenininho, a gente ainda tolera. Agora, ai, mamãe, dá um beijo na boca, gente? Pois é. Freud explica, né? Acho que nem Freud mais. Aliás, Freud explica muitos dos problemas entre... Verdade. É, explica. Se a gente parar pra pensar. Muitas coisas têm fundamento, né? Não, não, eu acho que os filhos se posicionem, né? Perante as suas mães, né? Com suas esposas ou com suas escolhidas perante suas mães. Que filhas se posicionem com o seu escolhido perante seus pais. E acho que é assim, que não permitam, né? Que esse tipo de coisa aconteça. Acho que tem primeiro passo, tem que passar... Tem que ser tudo errado, né? Ainda bem que é um filme, mas de vez em quando a gente vê. É um filme? Mostra o exagero, mas o exagero é o que acontece. Essa semana eu lembrei de uma história. Uma mãe que, no casamento da filha, de cabelo solto, loura, preparada, popozudo, usando dourado. Quer dizer, não dá, né? Então, é a sogra aí, de chapéu em casa. Não me arrumei um pouquinho. Ai, levantei linda desse jeito. Não dá pra colar, né? Vamos ver mais uma cena, a segunda cena? Essa é quando a sogra fica sabendo que o filho vai casar, ó. Ah, meu Deus. Johnny, quer casar comigo? Pois é. Isso foi muito repentino. Ela está em choque. Não, eu não estou em choque. Eu não, mas... Isso foi muito repentino. Ela está em choque. Ela está em choque. É. Não, não. Fala não. Sim. Sim. Quer? Quer a fala madrinha? Essa não. É. Como que a pessoa vai pedir a outra em casamento junto com a mãe? Claro. Estou muito, muito feliz. É esse filho. Olha. Aqui o rosto. Já está pensando, hein, gente? Ah, é? Só pensando. Imagina se ela estivesse fazendo. Quer dizer, você vai... O cara também era bem sem noção. Você vai pedir a mão da sua namorada em casamento junto com a tua mãe? É, repare, né? Toda sogra problemática, seguramente, é mãe de um filho que permite, né? É um filho acomodado. Lógico. É o bebê da mamãe que não cresceu, né? Não, é bem isso. Não é? É bem isso mesmo. Quando eu me casei, é bom, todo mundo teve o primeiro namorado na vida, né? Então, eu tive um primeiro namorado, paixão de adolescência. O namoro não deu certo, mas assim, eu fui amiga da mãe dele até o final da minha vida. E eu me lembro que ela foi ao meu casamento. Ela foi? Claro que sim. E você apresentava como ela? Não. A dona fulaninha, a mãe do meu primeiro ex? E quando eu a vi, uma amiga, né? Um casal de amantes. E quando eu a vi na fila dos cumprimentos, a minha ingenuidade de juventude, né? Eu falei pra ela, minha sogra... Nossa, eu levei uma bronca. Ela falou pra mim, menina, você está casando. A minha sogra, a outra mãe do meu marido, tinha morrido já, né? Tava lá o meu sogro com a madrasta, que é a madrasta do meu marido, não ia ser minha sogra. Mas ela falou pra mim, menina, você está casando, eu não sou mais a sua sogra. Pro resto da vida ela foi, porque ela era uma pessoa maravilhosa, entendeu? É, mas aí não é questão de ser sogra, não ser sogra. É, é a vontade das pessoas de viverem bem. Isso depende de posição e hierarquia na família. Não, aliás, ó, a Karen foi uma sogra muito melhor do que ele foi um namorado, entendeu? Então, pronto. Me dei, me dei com eles até o final da vida, me dei com o ex-namorado também. Isso é muito bom, mas eu tenho muita... Tive sogra, tive sogra muito legal. E aí me casei, não tive sogra, não tinha sogra, né? A mãe, mas a mãe do meu primeiro marido era um amor de pessoa. E aí quando me casei de novo, entendeu? Achei por bem ter uma relação cordial e distante com a sogra. Vamos ver mais uma cena? Vamos. O que é que é? Quando a sogra se intromete na decisão do casal. Pois é, cabe a parte próxima resolver esse problema. E não esperar que a nora fale com a sogra. Não, a nora não. Gente, nunca. Não é assim. Quem é que resolve o problema com a sogra? Ou é o filho ou é a filha? O agregado nunca, porque vai ser um problema eterno. Mas você concorda que se a sogra já cria problema na família, é porque o filho ou a filha já não se posiciona? Tudo bem. Mas aí, o que a gente faz? Eu acho que você quer viver bem. Ai, Katia, o melhor jeito dessa vida é você seguir fazendo aquilo que você acha certo, entendeu? Faço ouvidos mocos. Bonito isso, né? É, mas é verdade. Entendeu? Não deixe, não permita que as pessoas te incomodem. Então a sogra se intromete, balança a cabeça. Cara de paisagem. É, aquela cara... Não, mas tem uma cara de quem tá prestando atenção, porque é mais elegante. Mas a cara de paisagem é assim, ó. Isso, entendeu? Aquele sorriso. Felicidade. De Mona Lisa e você faz aquilo que você acha que tem que fazer, acabou. E depois faz a sonsa, se ela vier e falar, mas você não falou? Eu esqueci. Um dedo na boca pega bem, fica interessante. Ó a cena, ó lá. Vamos lá. Minha nossa, tem tanta coisa pra gente fazer na hora do chá. Ai, eu sei disso. Eu não sabia que era tão sério assim. Kevin, você não me dizia nada. Escutem o que eu vou dizer. É maravilhoso estar apaixonado. Mas eu acho que o casamento não é a melhor solução para uma coisa dessas. Eu não lembro mais. Eu não lembro o que ela fez fazer. Hoje em dia, uma moça tem tantas alternativas para não se casar. Tem adoção, aborto, lesbianismo... Mãe, do que a senhora tá falando? Bom, é que foi tão repentino que eu deduzi que existe um outro motivo. Ah, não, não. A Charlie não está grávida. Isso. Podem me chamar de ultrapassada. Mas eu acho que o casamento é uma união sagrada na qual devemos entrar com o máximo cuidado. Mas a senhora não se casou quatro vezes? E aí eu falar isso pra ver o que meus filhos me responderam. Sim, querida. E isso me torna uma especialista, não acha? Ah, com licença. Pera um pouquinho, mãe. Você não tem que achar. Fala. Eu tava falando pra Charlieão. Tava eu falando isso pros meus filhos que eu já sei o que eles iam dizer. Pera um pouquinho, mãe. Você não acha nada. Você não tem que achar nada. Você acha dos seus casamentos, dos meus, você não acha nada. E é verdade. É verdade. É verdade. Não, eu acho que assim, depois de uma certa idade, né gente? Filho é adulto, tá? Então, podemos discutir, né? Podemos conversar, né? Podemos pensar juntos, mas achar... Começou a frase, eu acho. Alguém perguntou o que você acha? Exatamente. Não é? Exatamente. É grosseria isso? Eu acho? Não, eu falar isso? Alguém perguntou o que você acha? É, digamos sim. Ah, dei um passo pra trás, eu tô indo tão bem. Tava. Eu achei que era uma alma já. Evoluída. Chegada no meu mundo, mas não tem jeito. Tô na tentativa, tô madando. Vamos ver. A próxima... Como assim, pergunto se ia faltar a educação? Olha... A língua... E diz que tava boazinha hoje. Eu tô boazinha, pra você ver como eu progredi, mas ainda falta muito a conquistar, né? Tudo bem. A próxima cena... Uma vida longa é o que eu lhe desejo. Experimentando a comida da sogra. Olá. Ah, mas a sogra sacaneou, né? Eu não lembro. Oi, como é que foi o seu dia? Foi... Foi bem... Maravilha. Tá cozinhando? Eu quis fazer o jantar sozinha hoje, querida. Senta aí. Tá bom. É torta de carne com fígado. Na verdade, a carne não descongelou há tempo, então tem mais fígado. Gostou? Educada a mocinha, coitada. Primeiro, uma sogra não pode fazer o jantar na casa da Nora... Não. Sem ter sido convidada, né? Ou, né, se estiver ajudando, por algum motivo estiver ajudando. Não, né, gente? Aliás, ó, a casa do seu filho, ou a casa da sua filha, é a casa do seu filho ou a casa da sua filha? Não é a sua, né? Não é. E nem a sua. Nem a casa da sogra é a casa da sogra, tá? Então eu me lembro que quando eu casei, minha mãe dizia, pra vir pra cá no domingo, você vai ligar, vai perguntar se eu tô em casa. Sim, claro. Não é? É. Mas o filme, o filme, tadinho, o filme acho que reforça esse preconceito, né? Não, reforça. Que existe com as sogras, né? Ela é. Ela é o cão chupando o manga verde. Ela é o cão chupando o manga ao cubo. Verde, verde. É, verde. Com sal. Mas tem pergunta pra você. Vamos. Vamos ver que história que apareceu aqui, vamos ver de quem é? Delícia. É? Vamos ver. Da Daiane. Nos almoços de família. Nos almoços de família, minha sogra e minha cunhada adoram comentar a vida alheia. Tenho a impressão que as duas se juntam pra me alfinetar. Ah. Já disse ao meu marido que não quero mais participar dos almoços da família dele. E ele pode ir sozinho. Como posso me desconvidar sem ser mal educada? Ih, Daiane, que chato, né? Aliás, né, gente, ó, não se aborreça. A impressão que eu tenho é que tanto sua sogra quanto sua cunhada são pessoas pobres de espírito. Porque falar da vida alheia, né, eu acho que só falar da vida alheia, Katia, aquele que não tem assunto, né? Ou não tem conteúdo, tá? Então, acho que não se aborreça com isso. Mas é legal ela falar que não vai mais? Não acho que é legal. Porque aí elas vão ter motivo pra falar. Entendeu? Elas vão ter real motivo pra falar. Então, acho que o melhor é manter com essas pessoas uma relação cordial e absolutamente distante. Seja quase a Rainha Elizabeth, com a sua sogra e com a sua cunhada. Mas sabe que a gente não tem que imaginar você numa caixa vazia que nem os homens fazem? Tá. Os homens entram na caixa vazia, né? Adoro, adoro. Não pensar em nada. Não pensar em nada. É. Não, eu acho que ela pode estar ali e assim, vá com menos frequência. Entendeu? Mas não se esqueça que pobre de espírito ou não, ela é a mãe do seu marido, né? Tá? Então, de vez em quando você cumpre, né? Um social. Você não precisa ir todo domingo. Como se diz convidar pra estar perguntando sem ser mal educada? Acho que você pode dizer que uma amiga, vai, que mora fora, entendeu? De repente ligou e disse que quer passar lá pra te ver. É uma boa ideia, Daiane, um domingo. A pessoa não mora aqui no Brasil. Uma outra vez você pode dizer que você tá com serviço. É, mas anota o que você falar pra depois você não esquecer. Claro. Que a bichinha esperta vai te perguntar. Então, a venenosa eu sempre guardo. É, uma outra sugestão. Sei lá, depois você pode dizer que tá com muito serviço. Tipo mesmo, quem trabalha fora tem sábado e domingo pra botar a casa em ordem. Entendeu? Então, não corte as relações, né? Não corte o relacionamento, assim, em definitivo. Vá, mais a miúde e... Exatamente. Entendeu? Lembra da caixa vazia, né? Entra na caixa vazia. Pense em coisas. É, é verdade. Agora... Mais uma. Importante também que ela não tenha que ficar falando mal da família do marido pra ele, né? Também não. Não, ninguém destrói... Olha, ninguém constrói destruindo. Não. Essa que é a verdade. Tá, então, seu marido vai ver. Vai ver por ele o que que tá acontecendo. E você não vê também. Tem um ditado bom, o Katia, que diz assim, fruta podre cai sozinha. É, espera cair. É. Beijo, viu, Dani? Não é mesmo. Ah, espera cair. Eu dei mais um passo pra trás. Ô, meu Deus, eu tô vindo bem. Olha lá. Vamos ver mais uma. Não. Você falou espera cair, não reza pra cair. Tá perfeito. Foi melhor, verdade. Podia ser pior, né? Maria Estela, quando eu almoço na casa da minha sogra, ela manda indiretas pra eu lavar a louça. Não acho nada elegante da parte dela. Como posso sair dessa situação sem ser indelecável? Maria Estela, arregaça a sua manguinha e ajuda, né? A sogra fala isso, senão que ela é folgada demais, né? Pois é, Maria Estela. Não conhece... Katia, não vamos julgar. Minha família, assim, saiu da mesa, todo mundo, cada um, vai fazendo uma coisa. Mas tem sempre aquela folgada que fica sentada na sala. Deixa eu contar. Eu era jovem e namorei um rapaz, mas na minha família não era assim. Não era? Aí minha mãe não me deixava fazer nada, porque sou canhota, ela dizia que eu era confusa. Bom, aí, pois é, vou pra casa da sogra, vou almoçar, o jantar, eu não me lembro. Terminou o jantar, eu adorava meu sogro. Claro que eu fui papiar com ele, porque a conversa era interessantíssima. Eu fumava na época, ele também, então fumávamos juntos. E eu percebi que começou a... Criar um climão. A sogra, entendeu? Me recebendo de um jeito não muito legal. E aí um dia o meu marido falou, ou o meu marido, o namorado falou, ó, você precisa ajudar a minha mãe, né? É assim que as coisas funcionam aqui em casa. Passei, entendeu? A me oferecer e ajudar, não custa nada, né? Acho que tira a mesa, Maristela, né? Colabora, tá? Fala assim pra ela, como que eu posso te ajudar? Claro, se oferece. Eu acho que é muito chato aquela visita que vai à sua casa. Aliás, podemos fazer um dia um programa sobre visita. Aquela visita que vai à sua casa e fica insistindo em fazer as coisas. Isso não, mas eu acho que é muito legal. O amigo ou o parente que se oferece. Ah, gente, né? Não custa nada. Quando mais gente faz, não é peso pra ninguém. Ou senão você fica sendo vista como uma preguiçosa, folgada. E aí isso é muito chato, né? Pois é, principalmente em se tratando da sua sogra, Maristela, não é uma boa coisa. É, não é não. É, não é uma boa coisa. Um beijo pra você e ofereça ajuda, né, Maristela? Exatamente. Vou passar pra vocês aqui os contatos da Célia Leão. No Facebook a gente acha como? Célia Leão. Célia Leão. Só que lá foi o Facebook.com.br Célia Leão. Tem aqui o e-mail, pode passar? Pode. Célia Leão, arroba, etiqueta, Célia Leão, ponto com, ponto BR. Tem cursos e palestras e tudo mais, né? Eu tô viajando muito. É, mas assim, graças a Deus. Não. Graças a Deus, né? Num clima, né? É, nem falha, né? Como desses tempos, em tempos bicudos, eu tenho só que agradecer. É verdade. É, eu tô meio assim, assim, porque eu cheguei de Salvador de madrugada. Ah, é verdade. É verdade. Você já viaja logo esses dias, né? Vou viajar semana que vem. Vamos marcar mal de café, hein? Beijo, meu amor. Ah, é verdade. Beijo, bela. Um macatilico. Eu ajudo, tá? Prometo que eu lavo assim. Tá bom, eu te peço, pode deixar. Tudo bem.